Quando estudamos atentamente a carta de Paulo aos Colossenses, concluímos o seguinte, o nível de dedicação e sinceridade deles, dos Colossenses, era bem elevado, mas eles ainda não estavam minimamente aperfeiçoados no conhecimento da palavra sagrada, estavam meio que sendo conduzidos por filosofias e tradições que não acrescentam nada na vida do fiel. Então, nesse caso aqui, a palavra de ordem é zelo. Eles eram zelosos. Naquele momento, os fiéis de Colossos eram como os seguidores de judaísmo, que Paulo disse, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. E é assim que vemos os Colossenses da época de Paulo. Eles tinham bastante zelo, amor por Yeshua, dedicação, interesse pela obra de Deus, etc e tal. Mas ainda estavam sendo dirigidos pelo religiosismo da época, as tradições que falavam mais alto naquele tempo. Aqueles tipos de coisa que quase todo mundo considera como o certo. A vida dele estava muito cheia de regras técnicas. Não toque nisso, não prove aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Tem crente que é exatamente assim hoje em dia. Ele é até zeloso. Ama Yeshua, vive em prol da piedade e retidão, ele gosta de fazer a obra de Deus. Mas por não conhecer realmente os ditames do texto sagrado, eles são levados por costumes e tradições que nem pertencem ao reino de Deus. Precisamos aprender a filtrar o que é bíblico e o que é apenas cultura religiosa ou tradição. Seja como os Colossenses, em relação aos sentimentos espirituais e não em relação às coisas de homens. Sentimentos espirituais são os sentimentos que vêm justamente por causa do fruto do Espírito que surge no fiel. Podemos ser zelosos, dedicados nas coisas espirituais, mas ser zeloso e dedicado em relação a tradições não faz nem sentido. É por isso que desde o início o Projeto Reina sempre teve essa linha de pensamento de combater as tradições evangélicas. Porque tradições não são regras dadas pelo Deus Eterno, são regras criadas pela interpretação errada do homem. De que adianta você amar o reino de Deus, ser leal a Yeshua, gostar da obra dele, se você não conhece a palavra de Deus o suficiente para conseguir dizer não a regras e tradições que são meramente filosóficas. Nós não precisamos de filosofia para nada. No capítulo 3 de Colossense, Paulo aconselha a congregação, vocês são leais, fiéis, sinceros ao Deus verdadeiro, mas se vocês realmente ressuscitaram com Yeshua, busquem as coisas do alto e não as coisas daqui da terra. Mortifiquem os sentimentos impuros em sua carne. Não mintam, não se deixem ser guiados por regras ilegalistas, que apenas demonstram uma aparência de humildade, mas nem tem humildade real. Quando a gente consegue entender essa linha de raciocínio, a gente consegue entender a Colossense 2,16 que diz, ninguém vos incomode com assuntos de comida e bebida ou com os moedinhos, começo de mês e o shabat, porque essas coisas são sombras daquilo que está para vir. Por que Paulo disse isso? Porque os judeus ilegalistas usavam esses tipos de assuntos, esse tipo de coisa, para tentar convencer ser o fiel messiânico de que ele estava errado. Como é que você pode ser de Deus? Você nem guarda shabat, não celebra sucote, não usa tefilim, você come carne de porco, você come camarão, não frequenta a sinagoga, a sua esposa nem usa o véu, coisa desse tipo. Mas como bem nos ensinou Paulo, agora você é um fiel do caminho do Salvador e não do judaísmo. O modo de vida com Yeshua era chamado sempre de O Caminho. Agora você é o integrante do reino de Alarra, o Deus Eterno. Se você guarda shabat, ótimo. Se você não guarda shabat, que ninguém te incomode por causa disso. É disso que Colossense 2,16 está falando. Se você participa de Pesas, de Sucote, Shavuot, isso é bom. Se você não participa, você não é menos servo de Deus do que aqueles que fazem essas coisas. Muitas pessoas entendem Colossense 2,16 justamente com o sentido oposto. Dizem, ninguém te julgue por causa de comida ou bebida, como quem diz, você tem sim que praticar essas coisas, que ninguém te julgue, porque tem que praticar essas coisas mesmo. É isso que a maioria entende, mas não é isso que está dizendo. Ele está querendo dizer justamente que ninguém vem incomodar a congregação com isso, porque a congregação não tem obrigação de fazer essas práticas. Essas são práticas de judeus. O povo judeu tem um estatuto perpétuo com Deus e há. Tem coisas que eles devem praticar e nós não. É isso que está falando. Os fiéis não judaicos não precisam praticar coisas judaicas. Nós precisamos praticar as coisas referentes à Torá de Yeshua. É tudo aquilo referente ao que Yeshua ensinou. O caminho se chama o caminho e o judaísmo se chama judaísmo, com nomes diferentes, justamente porque são coisas diferentes. Não são a mesma coisa. Seja Colossense, mas não muito.